Eu acho que os avanços são bastante consistentes, eles podem ser colocados em várias dimensões. A primeira é que o Brasil conseguiu estruturar um modelo de vigilância sanitária, um sistema fortemente vinculado à própria concepção do Sistema Único de Saúde e dos seus princípios. Então, hoje nós temos um sistema organizado em base nacional, mas descentralizado, ou seja, a operação é na ponta. E isso não é fácil nem simples de se fazer. Então, eu diria uma certa rotura positiva no sentido de aproximar do território e do local onde as coisas estão acontecendo as ações de vigilância. A segunda, sem dúvida nenhuma, foi a criação da Anvisa. Hoje a Anvisa é uma das agências reguladoras mais respeitadas do mundo. Ela tem pouco mais de 10 anos de existência, mas a qualidade do seu quadro técnico, o acúmulo de conhecimento, a sua capacidade organizacional e de regulação, já são por demais evidências. Basta conversar com qualquer empresário do complexo da saúde, que normalmente tem muitas críticas, que demora o tempo de registro, é tudo muito lento, muito demorado. Mas se você perguntar, bom, era melhor antes? De jeito nenhum, hipótese alguma. Muito melhor hoje. Hoje nós temos uma agência respeitada, temos regras claras. É outra dinâmica. E a terceira dimensão que eu queria chamar a atenção é o próprio conceito, o caminho que foi feito de romper com a visão, digamos assim, mais tradicional da vigilância epidemiológica, ou seja, aquela que trabalha sobre as doenças, e a vigilância sanitária, aquela que trabalha sobre produtos, tecnologias, insumos e alimentos, para trabalhar o conceito de vigilância em saúde. Ou seja, uma vigilância que se aproxima da operação dos serviços. Você imaginar, o clínico do PSF seria o primeiro ponto desse sistema de vigilância, onde ele está acompanhando, monitorando, percebendo o que está acontecendo, ou seja, rompendo um pouco a visão do terapeuta que trata sintomas, e mais do terapeuta ou do profissional que olha problemas. Quanto mais macro, melhor. E esse profissional está dentro de um sistema de atenção e de vigilância, e é a primeira ponta, a primeira referência. É claro que eu estou falando uma coisa que ainda é meio conceitual, mais conceitual do que prática. Mas eu acho que essas três dimensões, ter organizado um sistema regulatório a nível nacional descentralizado, a criação da agência e o caminhar para essa nova e moderna visão de vigilância e saúde, são os pontos que eu destacaria. Eu diria que o governo do presidente Pepe Mujica tem dado várias lições ao Brasil. Não diria especificamente no campo da vigilância, porque são sistemas que têm suas similaridades e diferenças, mas eu diria mais no campo das políticas públicas. E esses dois pontos são muito importantes. O Uruguai aprovou uma lei que permite a interrupção voluntária da gravidez. Foi uma gigantesca vitória das mulheres e dos homens uruguaios. É um tema que no Brasil é um tema tabu. Eu diria mais do que tabu, esse tema no Brasil retrocedeu nos últimos anos. Uma hegemonia dos setores mais conservadores, que coloca essa questão, que é uma questão do nível dos direitos sexuais e reprodutivos e foi colocada no nível da questão religiosa, de maneira totalmente equivocada, foi muito ruim. E agora o Uruguai avança também numa questão que impacta todo o sistema de saúde, que é a questão das drogas, ditas ilegais. Porque isso tem relações com a violência, tem relações com a vigilância também, tem relações com a política de saúde. São temas muito complexos, mas que a sociedade uruguaia, nós podemos ouvir do ministro Vênegas. É curioso ele ter falado que uma enquete recente mostra que a sociedade uruguaia ainda não está adequadamente informada sobre o tema. Quer dizer, já é uma lei que está sendo sancionada, mas a sociedade ainda não está adequadamente informada sobre a legalização do consumo de maconha. Acho que o Brasil está léguas atrás desse debate, é muito difícil. Há um viés pobre, policialesco, na questão da repressão ao consumo. Embora a lei brasileira tenha avançado na questão de separar o traficante do usuário, ainda há uma certa dubiedade que penaliza os usuários. Acho que é preciso avançar na coisa da lei e é preciso avançar com seriedade no debate sobre essas questões do uso de drogas ditas ilegais. Até porque a droga, a principal droga legal, que é o álcool, a meu ver é a principal causa de violência na sociedade brasileira. Enquanto que no Brasil, de 1989 para cá, a prevalência do número de fumantes na população adulta caiu de 35% para 13%, é uma redução brutal, a principal causa disso qual foi? Foi o banimento da publicidade de cigarro. Foi a principal questão. Claro que teve outras medidas educacionais, de formação, restrição de fume em ambientes fechados, uma série de outras questões. Mas veja como é que a própria cultura da população mudou em relação a essa questão. No álcool é exatamente o contrário. Como a nossa lei permite veicular pela TV, pela grande mídia, toda e qualquer bebida que tenha menos de 13,5 graus gay-lossac, ou seja, só fica proibido uísque, cachaça, vodka, essas coisas. Tudo mais é permitido a propaganda. Você tem uma máquina de deseducação voltada principalmente para crianças e jovens, porque o objetivo da indústria é criar novos consumidores, porque tem alguns estudos mostrando o impacto da propaganda sobre o padrão de consumo dos adultos é pequeno. O adulto já estabeleceu um padrão de consumo, ele não muda muito. O problema são os jovens e as crianças. Estou me referindo a crianças de 10, 11 anos que têm acesso às propagandas interessantíssimas, com toda a tecnologia psicológica e de marketing que eles usam. E, infelizmente, há aí uma questão que qualquer tentativa de mudança dessa lei não passa no Congresso Nacional, até muito bem lembrado por um participante do evento agora, porque são exatamente os produtores de bebida, um dos mais importantes financiadores de campanhas eleitorais. Então, essa questão fica por trás, quando a gente fala e a sociedade clama por uma reforma política mais profunda, que inclui a questão do financiamento das campanhas eleitorais, eu acho que, por trás, no fundo, o que nós temos é isso.